Interditadas hoje pela Defesa Civil as obras de um prédio que corre o risco de desabar no centro da cidade. Quem passa em frente à obra se assusta com as condições das estruturas. É um perigo, então tem que interditar, né? Porque olha o tamanho do prédio, imagina? E assim, acontecendo alguma coisa, abala outros prédios ao redor, né? Com certeza, sim, dá medo sim. Passar ali cá em cima de alguém, certamente é fatalidade, né? A obra é de responsabilidade da instituição Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. A construção fica em um terreno entre a sede da CEDAI e o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, que integra o complexo hospitalar da UFRJ, prédio tombado desde 1983. A obra foi interditada pela prefeitura depois que as vigas e estruturas da construção começaram a entortar. Por conta dos riscos de desabamento, uma das faixas da presidente Vargas chegou a ser fechada. Vocês estavam fazendo a última viga, né? O preenchimento dela com concreto ontem. Perceberam que houve uma inclinação dessa viga, eles já pararam imediatamente e acionaram a Defesa Civil. A gente presente aqui fez uma vistoria prévia bem rápido e constatou realmente um risco ali. A gente paralisou a obra, interditou essa obra, acionou também a Secretaria de Urbanismo e eles também embargaram. Responsáveis pela obra se reuniram com a Defesa Civil na manhã desta quinta-feira. Apenas um serviço de escoramento emergencial foi permitido para que a Avenida Presidente Vargas volte a ser liberada ao trânsito. Mas as obras seguem embargadas.